O Zimu As 10 da manhã Eis que sou abordado por dois policiais Questionei o motivo da abordagem O policial gentilmente disse assim Vocês querem mesmo saber a operação qualquer? Eu só quero saber porque eu estou sendo tratado como ladrão O problema do cidadão é que ele reclama demais Ele reclama demais Na realidade como começou o Zimu existem várias versões Acho que cada pessoa visualiza num ponto de começo O Zimu começou com duas formações simultâneas Era uma formação que era eu, o Ravel, o Rafa e o Matéria Prima Paralelo a isso tinha uma outra formação que era o Caxilho e o Coyote Ao longo do tempo que a gente foi conversar de fazer som junto Cada um foi procurando sua experiência musical Não foi nada assim, a gente anda de skate, nós somos amigos, vamos E não é, sabe? Foi um processo de vida cabuloso Porque são sete universos, né cara? São sete mundos, são sete universos E cada um pensa uma coisa diferente do outro Tem as suas individualidades ali e são respeitadas E aí foi formada essa banda Que hoje se chama Zimu E até hoje assim, continua assim Um clima de amizade, família e descoberta Descoberta num sentido assim humano também, sabe? Sobretudo humano Pessoal, musical Música Tod já Law Lesיק Música Por exemplo, quando a gente fala que a gente tem uma banda de rap e a pessoa escuta a nossa banda, ela fala assim, poxa, mas a banda não é de rap. Uma simples verdade Essa riqueza sonora, ela vem disso, acho que é parte da amizade, primeiramente, né, que eu te falei que a gente se conhece há tanto tempo, e depois por cada um mesmo, trazer a sua identidade dentro do som. Cada um tem uma onda, é muito diferente, assim, é... Eu, por exemplo, eu toco jazz, assim, sabe, que eu tenho essa onda mais jazisca e tal, o Ravel mais lance de groove, o Bisotto curte muito o som eletrônico. E todo mundo gosta de hip-hop, entendeu, de rap, essa é a coisa incomum. Mas só que eu continuo a lutar Do contrário, tudo pode voar Essa coisa do sample, que eu sempre falo, que dá uma riqueza muito maior pro rap, porque você pode pegar uma música que tenha um sample do Debussy, depois um pedacinho de Genival Lacerda, e depois tem um pouco lá de Madonna. As três músicas compõem o sample de uma música de rap, que se você for pesquisar na raiz, você vai ampliar muito mais o seu leque musical. A gente tenta misturar isso tudo, sacou? Tipo, de uma forma que soa musical, né, de uma forma que soa interessante. Eu acho que isso acontece de uma maneira natural, assim. É, orgânico, é visceral, é tipo, sai, velho. Não pensa, velho. Ah, saca? O que é isso? Estilo, meu estilo, experiência. Refrijo, intrigo, me intrigo com o jogo da vivência. A pensão parece estratégia. Dizem ser terra firme e depois se revela O lama do vantado na cabeça. Toma um regalo. Porra, Jamelão! Porra, Jamelão! Eu falei com você, cara! Eu achei foda de estar aqui, de participar, de ser onde está sendo. Logo nessa região, um movimento de ocupação igual ao duelo é. A satisfação está mais aí do que só vim propagar seu som. Eu acho que tem uma cena musical massa aí que virou um vulcão, né? Já tinha muita gente e aí com muita gente se organizando para fazer acontecer, a coisa cresce. E está nesse momento de erupção. Eu acho que tem várias bandas novas que estão se destacando, que fazem um som bom. Constantina, Lizzy, Quena Morte, Vila Han, cara, que é uma banda que eu acho super legal, cara. Rock and Roll, velho. Mas tem muita coisa nova também, cara. O que Belo Horizonte tem é um polo cultural também, por mais que seja fora do eixo. Fora do eixo é onde as coisas são tidas como mais expressivas. Eu acho que essa coisa de estar fora dá mais... Faz com que a gente pesquise mais, faz com que o som seja mais autêntico no final das contas, assim. Música 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 Uma trilha sonora da vida. Meu sonho é continuar fazendo o som que eu quero. E viver, né? E viver, né? Música Então, além da arte, tem isso. Música 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 Cheguei a conclusão que o que nos conecta é desconectar, 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 desconectar. Vai! Música 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 Música